Hoje eu vou mostrar um vídeo de como consertar essa janela aqui Essa janela aqui, no caso com os vidros quadradinhos Essa aqui é a janela No caso essa janela aqui, ela chega um certo tempo que ela fica com dificuldade aqui na parte de cima Essa parte aqui Ela fica agarrando muito Aí eu resolvi fazer um furo aqui Na dúvida eu fiz um furo, mais um furo e reforcei, troquei os parafusos No caso eu vou colocar o daqui Vai ficar dois parafusos em cada Resolveu um certo período Mas depois voltou a agarrar Aí o que eu resolvi fazer? Vamos tirar e vamos... Se der ruim a gente vai ter que trocar, vamos comprar outra Vamos comprar outra Aí eu fiz isso aqui Aqui ó Tirei a outra parte aqui Eu fiz isso aqui Retirei essa peça aqui No caso é a que corre ali em cima Essa rodana aqui Ela fica folgada isso aqui Então ali em cima ela fica oscilando muito E ela escapola aqui do trilho Esse aqui é o trilho onde ela corre Aqui ó Esse é o trilho onde ela corre E eu não entendia porque que essa rodinha desencaixava aqui Ficava aquela dúvida Já que eu tinha colocado quatro parafusos Então não tinha como sobrecarregar o peso Então não tinha como sobrecarregar o peso O que que eu resolvi fazer? Na dúvida Eu vim aqui Aqui no chão aqui ó Coloquei uma marreta Uma marreta embaixo aqui Uma base No caso aqui Vim aqui com o martelo E dei uma espancada nessa parte aqui Nessa parte aqui Ela Eu acredito que Ela Foi unida na pressão Como se fosse uma rebite Esse ferro aqui Com esse aqui na pressão Então conforme eu dei uma batidinha nela aqui Ela ficou mais Apertada Então ficou mais Menos flexível Tá vendo aqui ó Como é que ela tá? Ela não ficou desse jeito aqui Balançando ó Ela não ficou desse jeito aqui Balançando muito assim ó Aqui atrás eu cheguei até a colocar um pedaço de De fio Cobre Pra ver se dava certo Mas Não deu Então eu resolvi bater Dei umas batidinhas aqui Uns batidinhas E resolvi Da janela Aqui ó Essa janela aqui não foi pintada aqui Só da primeira obra Então como ainda tá a casa Ainda tá em reforma A parte de fora não tá pronta Então A pintura dessa janela vai ser feita depois Mas aqui ó Esse aqui foi o que eu tinha feito Os furos pra poder Ela não ficar oscilando ali dentro Então Ficava fugindo Ficava fugindo da parte do trilho aqui em cima Aqui ó Nessa parte em cima aqui Ficava fugindo E agora eu tive A ideia de vir dar umas pancadas aqui ó De leve aqui Então a roda ficou mais Não ficou aquela coisa frouxa Oscilando Ela ficou mais com mais firmeza Então ela vai deslizar melhor Ela desliza melhor Até pra ela sair aqui ó Ó Ela não sai de qualquer jeito Tem um jeito pra ela sair Então vai ser esse aqui ó Ela vai deslizar melhor E agora eu vou colocar a janela Vou colocar a janela Vou colocar a janela aqui Vou deixar que eu nutrei Eu não lembro qual é a marca dessa janela Vou colocar isso aqui agora A marca dessa janela Eu pesquisei MGM No vídeo tá dizendo Eu tô dizendo Que eu não sei qual é a marca Mas eu dei uma olhadinha Agora eu editei o vídeo E coloquei MGM A minha dor de cabeça Quatro folhas E uma massa Eu tampo os outros dois furos Se caso não resolver Em questão do parafuso Porque eu tô vendo que esse daqui Não vai resolver Esse aqui é o original deles Não resolveu Então eu coloquei esse daqui ó Vou tentar mostrar pra vocês Esse daqui Esse daqui é tipo O PC vejo Coloquei dois desse daqui Mãe Mais um Mais um Aqui você vai ter uma escada Eu acho que esses dois aqui vai resolver Esses dois O original acho que não vai tá pegando mais Eu vou dar uma pausa aqui Eu vou dar uma pausa aqui Porque eu perdi o outro parafuso Depois de muito procurar Achei Aqui Fica sem giro Fica sem giro daqui Então Ele mexe e cai Trazendo uma pausa Vai lá parafus Vai lá parafusir Vai lá parafusir Vai lá parafusir Então tá entrando na pressão Tá entrando na pressão Mas funciona Mas funciona Até então funcionou Vamos ver aqui Vai ter que dar uma regulada Nessa parte aqui Então Vou levantar mais essa partezinha aqui Porque ela tá Não tá encaixando aqui Ela tá aberta assim Então Essa aqui eu vou ter que levantar A parte que cai A minha é um pouco essa aqui Volto daqui a pouco Então Tomei uma surra aqui Mas tá bom aqui Eu botei um banco aqui Para poder me dar uma base melhor Depois que eu Desamassei ali E apertei mais Os quatro parafusos novos No caso Deu Deu uma estabilidade melhor Bem melhor Então o que eu achava Que essa janela aqui Estava perdida Que eu não conseguiria Comprar aquela peça ali Eu consegui consertar No caso Agora uma fecha Tranquilo Eu vou virar Mostrar mais de perto aqui Deixa eu tirar aqui do suporte Mostrar mais de perto aqui Aqui no caso Tem A furação A original Eu tive que fazer mais uma Porque essa daqui Já tinha espanado Já tinha perdido A A função dela No caso Aqui que eu fiz Coloquei um arame Atrás No primeiro momento Eu coloquei um arame Atrás das rodinhas Que tem ali em cima Pegando essa parte aqui As rodinhas E não deu Não deu certo Aí até que eu cheguei Ao limite De Bater para ver o que acontece E deu certo Graças a Deus Eu não precisei Não vou precisar comprar Outra tão cedo Entendeu Agora é só Pintar Pintar assim que acabar A parte de fora ali A parte de fora Eu ainda estou fazendo telhado Não acabei ainda As telhas estão ali Do lado de fora As madeiras já chegaram aí Uma boa parte das madeiras Mas falta a madeira da varanda E tudo A gente vai fazendo aos poucos Entendeu A casa A parte de dentro também Não acabou Mas é aqui É ali E toda hora A gente pega no local Mas valeu Se você tiver essa janela aqui É que eu não lembro Qual é o nome Não lembro qual é o nome Dessa Deixa eu ver se eu encontro Aqui nessa porta Que a porta é desse modelo aqui As portas são desse modelo E a janela também Tá vendo Eu não sei se é GM Alguma coisa Deixa eu ver se essa aqui tem Essa outra porta aqui tem Ela é muito mais Nova Essa aqui Não Também não tem Também não tem Essa aqui é a porta da cozinha Também não tem Mas é isso aí Não tem Mas o nome Não importa Não importa se você tem Dessa porta aqui Da janela A forma pra regular aquilo ali Na minha opinião É Dando umas pancadinhas atrás Na rodinha Nas rodinhas da Da janela Entendeu E aqui Essa daqui Regula aqui Deixa eu ver se eu consigo mostrar Essa aqui Regula na parte de baixo Aqui Aqui eu não sei se eu peguei aqui Aqui tem um paracuso Que regula aqui Na frente dela Entendeu Você dá uma Vai dando regulado ali Valeu pessoal E espero ter Esclarecido assim Esse vídeo assim Eu tirado a dúvida Quem precisar Valeu Tchau tchau Fiquem com Deus Um abração Tchau 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 Tchau